Fala pessoal, aqui WC com vocês mais uma vez, prazer falar com todos novamente. Gravando aqui mais um vídeo para o meu canal e dessa vez para falar sobre licenciamento de produtos digitais, os famosos PLRs, tá bom? Eu já vim falando sobre isso já faz algum tempo aqui dentro do canal e nas minhas principais mídias de comunicação, mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quero revelar praticamente todo o passo a passo que eu faço para conseguir licenciar os produtos e vender dentro da internet. Então esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer muito a pena, principalmente para você que está assistindo, que tem interesse nessa temática, que quer aprender realmente a publicar os ebooks PLR, onde encontrar, como publicar, como editar, como criar capa, como colocar a venda, tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo hoje. Então é o seguinte, antes de eu ir realmente para a tela do meu computador e apresentar para você todo o passo a passo, eu quero humildemente pedir para você o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like aí logo de cara e já ativa as notificações, para que você não perca os próximos vídeos, porque eu estou preparando uma maratona de vídeos aqui que realmente vai fazer a diferença na sua vida. E para que você não perca essas atualizações é importante que você ative as notificações aí e se torne inscrito do canal, tá bom? Então só para resumir, o que eu vou apresentar para você hoje aqui neste vídeo? Eu vou falar para você o que é PLR, caso você ainda não saiba e tenha caído de paraquedas aqui. Eu vou mostrar para você os principais locais onde você pode adquirir PLRs de qualidade. Vou mostrar para você como editar o arquivo do ebook que você comprou ou baixou, certo? Vou mostrar para você como criar e editar talvez uma capa que já venha dentro do material. Vou mostrar para você como publicar esse ebook dentro de uma das plataformas de vendas que existem para poder trabalhar dentro da internet. Tudo isso hoje aqui neste vídeo, eu espero de coração que ele te ajude. E para que isso se torne mais objetivo, vamos deixar de blá 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 e vamos para a tela do meu computador, para a gente realmente colocar a mão na massa, para que você aí entenda como é que se faz todo o processo, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, daqui a pouco quando terminar o vídeo eu volto aqui para ver qual é o seu feedback e a gente vai juntos nessa jornada aqui rumo a publicação do seu primeiro produto digital, beleza? Vamos comigo e vamos nessa! Pronto pessoal, agora aqui na tela do meu computador eu quero te apresentar todo o passo a passo para você realmente conseguir licenciar um produto digital. E para que a gente possa conseguir licenciar um produto digital, é muito importante a gente primeiro saber o conceito do que é um produto PLR. O que é um produto PLR? Não sei se você já ouviu essa nomenclatura, se não ouviu, preste atenção a partir de agora para você entender um pouco mais. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, de um outro vídeo meu falando mais profundamente sobre os conceitos gerais do que é um produto PLR. E vou deixar o link aqui nos cards também para você poder dar uma olhada. Se você já sabe o que é o PLR, como é que funciona, então você já pode avançar um pouco mais o vídeo para você realmente ir para a parte prática. Como eu falei, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas extremamente completo para você poder entender realmente do zero como funciona esse mercado tão lucrativo que é o mercado de licenciamento de produtos digitais. Mas vamos lá! Wilger, fala para mim o que é PLR. Bom, PLR é uma sigla para Private Label Rights ou Direitos Privados de Etiqueta. O que significa? Significa que um PLR nada mais é do que uma licença que quando está acoplada a determinado produto, permite que aquele produto seja adquirido com os direitos de revenda. Significa que se você comprar um e-book, por exemplo, com a licença PLR embutida, você vai ter total e livre direito para poder revender aquele material como se fosse seu. Realmente, você vai colocar o seu nome como autor, vai colocar a venda nas plataformas e vai conseguir ter 100% de lucro em cima de cada venda. Wilker, isso não dá problema com direito autoral? Não dá. Por quê? Porque a licença PLR te permite isso. E eu vou apresentar para você aqui um modelo de licença PLR para você entender melhor. Mas para que você realmente entenda de forma profunda o que é um PLR, o que é essa licença, o que você pode ou não pode fazer, eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre e-books PLR, o conceito geral. Vou deixar todos os links aqui na descrição para você se aprofundar um pouco mais, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Quando você compra um produto PLR com a licença PLR, você tem o livre direito de comercializar aquele produto como se fosse seu. Você vai se apropriar dele. E uma vez se apropriando dele, você tanto pode vender como se fosse seu, você pode utilizar a comisca digital, você pode pegar o conteúdo e colocar no seu blog, ele é 100% seu, exclusivamente seu, para fazer absolutamente tudo o que você quiser. Beleza? Tranquilo? Entendido até aqui? Beleza, o que eu entendi? Agora fica aquela nuvem negra no ar. Onde que eu consigo esse tipo de material? E aí é onde a gente começa realmente a nossa parte prática. Eu vou apresentar para você alguns links aqui que são interessantes. Eu vou te apresentar uma referência lá de fora para você conseguir os seus e-books PLR, porque o foco do nosso vídeo é e-books, tá bom? E vou apresentar uma oportunidade aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá. O site que eu quero te apresentar de início, onde você pode encontrar maravilhosos e-books PLR, é o idplr.com. É um site lá de fora, é uma das minhas fontes que eu trago e-books para o Brasil, para poder revender para a minha audiência. Então, eu estou te apresentando aqui já algo direto da fonte, você vai estar bebendo direto da fonte. Então, se você já tem conhecimento de PLR, e ainda não conhecia o idplr, anota aí, porque é uma excelente plataforma para você adquirir os seus PLRs, tá bom? Pronto. Aqui no idplr, como é que eu faço para poder ter acesso aos e-books PLR? Você vai vir aqui em products, e vai aqui nessa aba aqui, e-books. Veja, aqui dentro do idplr, você encontra e-books PLR, software PLR, vídeos PLR, templates, gráficos e música PLR. Tudo isso aqui você vai poder estar utilizando, caso você venha aderir à mensalidade do idplr.com, tá bom? Os e-books PLR são esses aqui, Private Label Rights. E esse Master Resell Rights e o Resell Rights, isso aqui são outro tipo de licença, certo? Que você pode trabalhar também em cima da questão do licenciamento de produto digital, porém, essas licenças, o Resell Rights e o Master Resell Rights, elas não têm, assim, digamos, a autonomia, a questão da exclusividade, por exemplo, de você trabalhar 100% com o produto como se fosse seu. Tem algumas limitações, elas não são ilimitadas, tá? E tem outro vídeo meu também explicando sobre a questão de licenças para produtos com direitos de revenda, que você precisa assistir também para você entender a diferenciação desse tipo de licença. Eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte, quero trabalhar com licenciamento de produtos digitais, e qual tipo de licença que eu preciso procurar? PLR, 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 sempre PLR. Por quê? Porque é a licença que te permite fazer tudo. Toda e qualquer outra licença que não seja PLR, você vai encontrar limitações, e muitas destas não vão permitir você trabalhar com exclusividade com aquele produto, sempre tendo alguma limitação que vai te possibilitar de ter retorno financeiro de forma agradável, tá bom? Então, como por exemplo, a Master Ressel Rights, você não pode editar o material. Então, se você não pode editar o material, você não pode colocar o seu nome como autor. Então, a única coisa que você vai poder fazer é revender o material como você recebeu. E isso não vai te dar autoridade, credibilidade. Então, o ideal aqui é você ter 100% de exclusividade ilimitado, né? Você vai poder fazer as mudanças, colocar o seu nome, trabalhar como se fosse seu. Você pega o e-book PLR, você modifica ele todinho, ninguém vai perceber que é PLR. Você vai se apropriar daquele material, vai vender e ter 100% de lucro em um tempo recorde. Porque a principal vantagem de trabalhar com PLR é exatamente isso. Tempo recorde de produção de um infoproduto no seu nome, de sua autoria, tá bom? Pronto, vamos lá. Voltando aqui, tá? Desculpa se eu estou me prolongando um pouco mais, que é justamente para tornar isso aqui o mais atalhado possível para você poder entender. No IDPLR.com, você vai encontrar aqui, ó, em Products, tá, ó, E-Books, Read Private Labor Rights, que são os e-books com direitos de revenda, tá bom? Clicando aí, ele vai te trazer um arcevo, né, de milhares aí de e-books que você pode estar escolhendo. Por exemplo, nós temos esses primeiros aqui, o Mastering Google Meet, né, o CDB for Begins, esse outro de plantas aqui, né, se eu, por exemplo, traduzir aqui para facilitar a nossa vida, né, dominar o Google Meet, CDB para iniciantes, plantas purificadoras, YouTube em 5 etapas fáceis, introdução web, blog and traffic mantra, ímã de lucro do Insta, PLR Profit Machine, ganhe seus primeiros 100 dólares na web, vamos clicar nesse aqui para a gente poder ver. Wilk, então como é que eu faço para adquirir esses e-books aqui dentro do IDPLR? Aí é um dia entre a parada. Para você adquirir esses e-books, você vai precisamente ter que ter um plano de assinatura que você vai ter que pagar para poder acessar esses e-books e baixar para o seu computador e fazer todo o trabalho de edição que você vai aprender, tá bom? Por exemplo, esse Traffic Bistre aqui, para você poder acessá-lo, você vai ter que criar uma conta, tá, aqui dentro. Então basta, em download, vou clicar em download, ele pede para fazer o login, caso você já tenha uma conta, caso não, você vai ter que fazer uma conta aqui, ele pede para se registrar aqui. E para que eu possa realizar esse registro, o que é que ele fala? Ele vai ter que escolher aqui, ó. Eu posso me tornar um membro gratuito, porém eu vou ter as imitações de não poder baixar os e-books que eu quero. E posso ter um acesso gold, que é o acesso ouro, onde eu vou ter acesso ao catálogo com mais de 12 mil produtos PLR, tutoriais de como baixar, de como utilizar, 200 mil artigos PLR para usar no seu blog, uma hospedagem com 10 GB de espaço para você criar o seu site e página de venda, várias regalias aqui. E aí vem a brincadeira, ó. Para você ter acesso de forma ilimitada a todo o conteúdo do IDP PLR, o que você vai precisar pagar? Três meses de acesso, 39 dólares. Então é só você fazer as continhas aí, hoje o dólar está a 5 reais e alguns quebrados. Um ano de acesso, 69 dólares. E o acesso vitalício, 79 dólares. 79 dólares hoje, para o acesso vitalício, dá quase 500 reais aqui no Brasil, se você for converter, tá? Só que é o seguinte, você pagando de forma vitalícia, você não precisa ficar renovando a licença e gastando mais dinheiro. E com isso, você tem acesso a todos os produtos do IDPLR.com. Tá bom? Wilker, beleza, eu achei caro, não dá para mim, como é que eu faço? Pronto. E outra, quando você compra do IDPLR, você tem todo um trabalho de tradução, que você precisa traduzir para o português, fazer todo o trabalho de edição, que é necessário para colocar no nosso idioma. A outra possibilidade é você adquirir o meu pacote de e-books PLR. Essa é a página de vendas. Todos esses links, se não se preocupem, vão estar na descrição do vídeo. Essa página de vendas aqui diz respeito ao meu pacote de e-books, com mais de 1.300 e-books. Pacote de e-books com bônus, atualizações. Mais de 1.300 e-books PLR, divididos em mais variados nichos de mercado. São e-books que eu trouxe lá do IDPLR, porque eu tenho a assinatura lá. São e-books que eu trouxe de outros sites, de Best Deal, do PLR Me, certo? São sites que eu tenho as minhas fontes, né? E sempre compro, baixo e trago para a minha audiência, todos eles traduzidos, todos eles editados, para você não ter esse trabalho de edição, certo? Então, você tem essa possibilidade. O nosso pacote hoje, ele custa R$ 97,00. Você já vai baixar ele com alguns bônus, alguns bônus de respeito a um plugin para a construção das suas páginas de venda, vídeo de como fazer o download. E também você vai ter direito a todas as atualizações vitalistas do nosso pacote. O que isso significa? Significa que você vai poder comprar, e quando eu começar a colocar novos e-books lá dentro, porque eu sempre estou atualizando, colocando novos e-books que vão surgir nesses sites que eu compro, você vai poder baixar de forma vitalista e gratuita todas as atualizações. Então, você vai pagar apenas R$ 97,00 e vai ter acesso de forma infinita a toda e qualquer atualização, juntamente daqueles que já estão dentro do servidor. E temos a outra opção também dentro dessa mesma página, que é você adquirir o nosso pacote, mas o nosso curso completo. Nesse curso completo, eu ensino o quê? Basicamente, tudo o que eu vou falar aqui nesse vídeo para você. Todo o passo a passo, nos mínimos detalhes, de forma mastigada. Fora isso, também terá todo o meu suporte para te ajudar em tudo que for necessário, tá bom? O nosso pacote custa R$ 97,00 e atualmente o nosso curso na promoção está por R$ 197,00. Beleza? Beleza. Depois de feito esse merchan aqui e apresentar para você as possibilidades para você adquirir os e-books PLR, a gente vai agora levar em consideração que você já adquiriu um pacote ou comprou um e-book PLR lá no DPLR, baixou o material para o seu computador, traduziu o material, vou levar em consideração que você já tenha traduzido o material, a gente vai começar agora o quê? que é o trabalho de edição, certo? Eu vou abrir aqui o arquivo, começar as edições no Word, deixar ele pronto para poder jogar lá na monetize e, consequentemente, deixar ele vendendo na plataforma. Então, é o seguinte, suponhamos que você comprou o meu pacote, você teve acesso a mais ou menos essas partes aqui, ó. Pacote 1.0, 2.0 e 3.0. O que significa essa divisão, Wilk? Os e-books do pacote versão 1.0 são um pouco mais antigos, o pacote versão 2.0 são um pouco mais intermediários e os 3.0 é o mais atualizado, certo? Quando tiver aqui, por exemplo, um 4.0, um 5.0, um 6.0, porque são as atualizações que eu vou colocando dentro do ambiente, tá bom? Eu vou pegar aqui um e-book como exemplo, ó, e aqui a nossa pasta de bons, tá? Quando você baixar o pacote, você vai ter absolutamente isso aqui quando baixar para o seu computador. Vou abrir aqui o pacote versão 3.0 e vou na pasta Marketing de Conteúdo e Copyright. Como você pode ver, ó, é tudo subdividido, ó. Automóveis, criação de sites, desenvolvimento pessoal, design. Os outros também são assim, ó. Pacote versão 2.0, ó, tudo subdividido. E esse número ao final da pasta é a quantidade de e-books que tem em cada página, tá bom? E na 1.0 também é da mesma forma. Olha só. Tranquilo, né? Show de bola, vamos lá. Ah, eu vou abrir aqui o pacote versão 3.0. Eu vou aqui em Marketing de Conteúdo e Copyright, que no total possuem 5 e-books. Vou clicar aqui dentro e vou procurar isso aqui, ó. Storytelling Marketing, né? Que é um assunto sobre a questão da escrita persuasiva, a questão de você contar histórias para persuadir e fazer com que a conversão aconteça. Então, é um e-book muito poderoso. Eu vou clicar aqui dentro, vou aqui em Product, tá, ó. E aqui nós temos as pastinhas, ó. Covers, e-book, e-mails, licenças, quizipage e tradução. A primeira pastinha que eu vou abrir para apresentar logo de cara para você é a partir da nossa licença. Todos os e-books que você disponibiliza, aliás, que você adquirir, que forem disponibilizados para você, devem ter um arquivo com a descrição da licença que você comprou. Se ele é PLR, ele vai vir com a descrição do que você pode fazer ou não em relação ao PLR. Se ele é um e-book com a licença MRR, que é Master Ressalize, aquilo que eu falei anteriormente, ele vai vir descrito com o que pode ou não ser feito com aquilo, com aquele e-book. Se for um RR, que é uma outra licença também, você vai ver lá também um arquivo com a descrição do que pode e o que não pode ser feito, tá bom? Inclusive, eu já falei, vou deixar um vídeo aqui falando sobre esse tipo de licenças. No meu Instagram também tem um post lá falando sobre isso. É só você me acompanhar nos radares das redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo que norteia o uso dos PLRs, tá bom? Ok, você clica aqui para abrir esse PDF e você vai ter uma descrição do que você pode fazer com esse e-book, tá? Deixa ele abrir aí para você ter uma noção basicamente do que você pode e do que você não pode fazer. Pronto. Quando você abrir aqui o arquivo PDF, você vai voltar e vai procurar sempre a parte da tradução também. Isso se você comprou o meu pacote. Se você comprou o meu pacote, todo o e-book, toda a parte do e-book acompanha uma tradução, que é exatamente o arquivo do e-book original, que está em inglês, traduzido para o português. Pronto. Abri aqui o arquivo da licença PLR. Está aqui um certificado, certo? Da licença Private Labor Rights. Licença de produto, direito de marca própria, se achar a licença oficial do direito de produto, deve ser mantida sempre com os arquivos do produto para revendê-lo. Contrato de licença de direitos privados de etiqueta. Como detentor de direito de marca própria, você concorda com os seguintes termos. Pode ser vendido, pode repassar, pode transmitir, pode adicionar, pode ser um bônus, pode doar, pode alterar, pode alterar editar os gráficos, pode editar o conteúdo do e-book. Tudo isso aqui, são os termos e condições do que você pode ou não fazer com o material PLR, certo? Então, fica ligado nisso. Sempre que você comprar um produto cuja a pessoa que te vendeu diz que é um PLR, tem que ter essa licença, caso contrário, você vai ter problemas com direitos autorais. Ok, beleza. Entendido essa parte da licença, certo? Vamos agora procurar a parte da tradução. A parte do e-book é onde nós temos o e-book original, aquele que está em inglês, caso você tenha comprado lá de fora, tá bom? Então, você pode, você sempre, o meu pacote sempre vai acompanhar a versão original do material e também a versão traduzida. Então, a gente vai procurar a versão traduzida aqui, ó, tradução. Vou clicar para abrir aqui no Word. É sempre importante também, uma dúvida bastante comum dos meus alunos, né, quem faz o curso comigo hoje, é que eles, quando vão abrir o arquivo do e-book, às vezes não abre, às vezes não abre por quê? Porque no computador do cliente não tem esse programinha aqui que eu estou utilizando, que é o Microsoft Word. Então, você que está assistindo esse vídeo e não está conseguindo abrir o material PLR, é porque provavelmente você não tem o Word instalado. Então, é bom você fazer a instalação do Word para poder garantir aí a abertura dos arquivos do seu material, tá bom? Pronto, abri aqui o material, o Storytelling Marketing no meu Word, bonitinho, ó, se eu rolar aqui, ele está aqui bonitinho. O que acontece nesse caso aqui, ó, ele tem 19 páginas e um total de 1956 palavras. Nós temos uma capa já feita aqui, só que essa capa está em inglês. A gente vai trabalhar em cima dessa capa aqui para poder deixá-la pronta, tá bom? Mas o que importa realmente aqui é o seguinte, eu vou dar alguns toques para você poder entender o poder e a necessidade que você tem que ter para poder deixar o seu produto pronto e conseguir tanto a aprovação nas plataformas como conseguir vender. Ó, uma dica que eu te dou sempre é, quando você escolher um e-book PLR, seja do meu pacote ou lá do ID PLR ou de outro site qualquer, é quando você abrir o arquivo para edição, o primeiro ponto é você ter em mente o seguinte, cara, provavelmente, pode existir alguém já trabalhando com esse e-book na internet, ou seja, como ele é PLR e não existe exclusividade de uso, tanto eu como o fulano de tal e o Cicrano podem comprar o mesmo produto, o que acontece? Quando eu baixar o material, eu tenho que fazer uma pesquisa na internet para verificar se já existe esse produto sendo trabalhado por alguém. Qual é o título desse meu produto? Story Telemarketing. Então, o que você tem que fazer? abre o Google e coloca assim, e-book Story Telemarketing. Se você encontrar alguma referência na internet acerca desse e-book, aí você vai fazer o seguinte, você tem duas alternativas. Primeiro, trabalhar em cima da diferenciação total desse e-book, mudando título, capa, texto, quase tudo para tornar ele diferenciado daquele que já existe. Lógico, você vai aproveitar o conteúdo, mas dando um tempero a mais, colocando mais informações. Ok? Segundo, se você não quer trabalhar em cima da diferenciação desse e-book para poder superar aquele que já está sendo trabalhado por outra pessoa, porque assim, sempre alguém pode chegar primeiro na fonte e beber água limpa melhor do que você. Quando a gente não chega primeiro na fonte, o que acontece? Ou a gente morre de sede ou a gente bebe água suja. Não é assim? Então, assim, a gente tem que ter a noção, o start, o time de aproveitar a oportunidade na hora certa. Talvez essa seja a hora de você aproveitar o seu time, a sua hora. Se você chegou nesse vídeo e ficou comigo até agora, é porque talvez esse start esteja acontecendo nesse exato momento na sua mente para você aproveitar essa oportunidade antes que várias outras pessoas cheguem e comprem e começam a utilizar esses produtos. Porque eu digo uma coisa para você, o PLR lá fora já existe há muito tempo, mas aqui no Brasil, apesar de ser um conhecimento que algumas pessoas já sabem, mas está sendo pouco utilizado. começou a ganhar um burburinho maior por causa do curso da Cris, não sei se você conhece, que é o Digital Sem Barreiras, e principalmente também através do meu curso agora, já são mais de 1.500 pessoas que estão fazendo o meu curso e estão aprendendo a trabalhar com o PLR, alguns deles já tendo ótimos resultados. Então, isso pode ser uma ótima oportunidade para você aproveitar essa lacuna, essa brecha no mercado para você se popularizar. Então, mil pessoas comigo, mas o que é mil pessoas e meio a milhões espalhados pelo Brasil afora? Então, fica ligado. Voltando, então, quando você encontrar o seu e-book sendo trabalhado por outra pessoa, você tem duas alternativas, ou trabalha em cima da diferenciação, mudando título, capa, texto, ou desiste desse e-book e vai para outro, outro que você viu que através da pesquisa você não encontrou ninguém trabalhando, aí fica mais fácil porque você faz as edições básicas e joga o e-book lá para poder colocar na plataforma e conseguir vender e ser aprovado para aprovação, porque se a plataforma no ato do envio do seu produto lá para dentro constatar que esse material já está sendo trabalhado em outra plataforma por outra pessoa, o seu material não vai ser aprovado, você vai acabar se frustrando em relação a isso. Eu estou dando esse toque porque é sempre bom você trabalhar na edição do seu material, certo? É sempre bom. Independentemente se alguém já está trabalhando ou não, é sempre bom você editar o seu material, acrescentando informações e retirando aquilo que não agrega, colocando o seu nome, e modificando o capa, tornando ele algo com a sua cara, com o seu tempero, com o seu estilo, beleza? Ah, eu vou perder muito tempo, mas olha, cara, perder muito tempo, olha, quando eu fui criar meu primeiro e-book, eu levei três meses para terminar com o e-book PLR e um dia eu tenho ele pronto, um dia ou dois no máximo, ele já tem o conteúdo pronto para poder ser enviado, então, você tira por aí a produtividade que você tem, tá bom? Mas vamos lá, chega de conversa, já falei demais, são alguns pontos para você poder se nortear aí e começar com o pé direito, tá bom? pronto, o próximo passo após você abrir o material é você editar, então, você vai ver a questão da formatação do seu material, você vai modificar aí alguma coisa, o nosso índice aqui, ele está bacana, então, não precisa eu acrescentar nada aqui, outro ponto também interessante é você ler o seu material, você ler o conteúdo para ver se ele é chamativo, se ele é bacana, se ele agrega valor, até mesmo para você ter uma noção de preço que você vai colocar no produto quando for colocar lá na plataforma. eu costumo trabalhar com o preço de 7 reais até 97 reais o preço máximo para o e-book, se você aumentar o valor percebido mesmo, adicionando bônus, adicionando algo a mais, aí você pode cobrar muito mais, ok? Vamos lá, eu vou fazer aqui algumas formatações básicas, só em questão de texto mesmo para padronizar, certo? Eu vou colocar meu texto com Arial no tamanho 12, título também Arial, certo? Tudo no Arial, bonitinho. Eu vou dar um CTRL T e vou colocar tudo no Arial, assim fica mais fácil, Arial, esse texto aqui para não ficar tão forte, eu vou diminuir para 14, certo? Para 12 aqui, vou colocar justificado, eu gosto de trabalhar com justificado, outro ponto também é o espaçamento da letra, já está em 1,5, beleza? E vou fazendo isso aqui, com todos, justificado, espaçamento bacana, tamanho 12, certo? Justificado, tamanho 12, beleza? Justificado, tamanho 12, pronto, pronto, está ficando bacana, ou seja, ou você pode também, isso vai ficar sem o critério, eu gosto de trabalhar com o tamanho 12, mas você pode deixar entre 14 e 16 mesmo, até para dar volume, vou colocar aqui, 14, certo? show de bola, vamos deixar no 14 mesmo, pronto, a hora de contar histórias, deixa eu ver se eu estou diminuindo ali, pronto, beleza, show de bola, vou pegar aqui, até o próximo título, justificado, tamanho 14, estou voltando lá em cima, essa aqui é a formatação básica, tá? aqui eu vou dar um enter, como isso aqui é tipo um subtítulo, vou dar o destaque aqui, colocar 16, aqui também vou dar um enter, 16, mais um, 16, de novo, 16, mais um, aqui eu estou fazendo bem rápido, mas vai ficar sem o critério aí, tá? então vamos lá, aqui histórias que vendem, vou diminuir um pouco, vamos lá, pegar todo esse título aqui, aí você vai fazer as edições, certo? deixando ele pronto, tamanho 14, novamente aqui, vou colocar isso aqui no tamanho 16, etapa 2, vou colocar no tamanho 16 também, certo? e assim você vai fazendo, o trabalho, tá? peço perdão, se o vídeo está ficando longo, mas é porque eu realmente gosto de, mostrar as coisas passo a passo, para que não fique dúvidas na cabeça de vocês, ah, mas se o ebook for muito longo, aí você vai fazer as edições que você achar viável, tem ebook meu aí, nesse pacote com mais de 100 páginas, certo? mas e você deixando ele diferenciado, um layout bacana, as pessoas vão gostar, vão diminuir o reembolso, certo? porque se você colocar um conteúdo porco, lá dentro das plataformas, a galera vai pedir reembolso, né? então isso não é o que a gente tem como objetivo, nosso objetivo é sempre oferecer, um conteúdo de qualidade, por isso é interessante você ler o seu conteúdo, o seu ebook, tá? e acrescentar informações com a expertise que você tem, justificado, 14, eu volto lá em cima, dou só um enter aqui, seleciono, e aumento a fonte, no dia 3, dica 3 também, seleciono e aumento a fonte, no dia 2 também, para quem é mais fera no Word do que eu, vai ter maior facilidade para poder fazer essas edições, né? Show de bola! Pronto, beleza, finalizado o ebook, você pode adicionar um capítulo aqui a mais com a conclusão, certo? e também você pode fazer o seguinte, você pode, e deve, na verdade, né? Você criar aqui, antes da introdução, adicionar uma página, né? Falando sobre o autor, o autor no caso de você, você tem que colocar o seu nome aqui como autor, porque senão a plataforma não vai aprovar, né? Você tem que colocar assim, autor, Wilke Costa Silva, ou algo do tipo, né? Ah, Wilke, mas eu não tenho expertise nesse conteúdo, por exemplo, o meu nicho é de marketing digital, mas eu quero publicar um ebook sobre culinária, porém eu não tenho expertise na culinária, o que é que eu vou fazer? Você pode adicionar uma nota de rodapé aqui, ó, deixa eu inserir aqui, deixa eu ver se eu consigo, um rodapé, para colocar só o seu nome e nada mais, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, em branco, aí você coloca, Wilke Costa Silva, deixa eu ver se eu consigo centralizar essa parada, Wilke Costa Silva, aumenta a fonte, eu coloco Arial, eu coloco Enegrito, ó, Wilke Costa Silva, nota de rodapé, todas as páginas terão o nome do autor, certo? Índice Wilke Costa Silva, introdução Wilke Costa Silva, certo? Então assim, se você não tem expertise, eu tenho expertise aqui nessa parada de storytelling, porque faz parte do meu campo de atuação, eu poderia dar uma melhorada, falar tipo, o meu objetivo, me chamo Wilke Costa, sou o autor desse material, e meu objetivo com o mesmo, é ensinar você a criar histórias persuasivas, histórias que aumentam a conversão, eu poderia ir um pouco mais além, aqui eu me chamo Wilke Costa, graduado em computação pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em marketing digital, top afiliado de milhares de produtos aí, espalhados pela internet, eu poderia dar uma enfeitada melhor, no caso, se eu tiver expertise naquele campo de atuação, se eu não tenho expertise, eu me limito a colocar só o meu nome, e está tudo bem, a plataforma vai aprovar, o único detalhe, o seu nome, ele tem que estar igual, ao que você utilizou no cadastro lá, na plataforma, nesse vídeo, eu não vou ensinar você, a realizar o seu cadastro, dentro das plataformas de vendas digitais, como Monetize, Hotmart, o Eduiz, isso, eu ensino lá no meu curso, caso você seja realmente, totalmente leigo nessa parada, tá, eu vou levar em consideração, que você já tem uma conta feita, para que a gente possa fazer a publicação, do nosso material, ok? Pronto, uma vez que você terminou, a edição do seu material, acrescentou a informação, fez todo o processo de trabalho, você vai salvar ele, vou salvar ele, vou clicar aqui em arquivo, salvar como, vou salvar ele na minha área de trabalho, para facilitar aqui, a encontrá-lo posteriormente, tá, área de trabalho, vou colocar o storytelling marketing, clica em salvar, o único que você não vai salvar ele em PDF, não ainda, por quê? porque o nosso trabalho aqui dentro, ainda não terminou, eu estou salvando aqui, para garantir as formatações, que eu fiz, a gente vai criar uma capa, aliás, eu vou nem criar, eu vou editar, a capa que veio, que é exatamente essa aqui, certo, só que, eu vou editar essa capa, numa ferramenta online, que permite, a edição, a partir de um determinado, formato de arquivo, então, já que nós temos essa capa, e eu gostei bastante dela, e quando eu comprei esse e-book, em particular, o proprietário, ele disponibilizou, o arquivo editável da capa, então, foi só editar por cima, traduzir, isso aqui de baixo, e está tudo certo, como é que eu faço isso? vamos lá, eu vou abrir aqui, no Chrome, está aqui, essa ferramenta aqui, PhotoFear, qual é a função, qual é a disponibilidade, dessa ferramenta? ela, ela possibilita você editar, esses tipos de arquivos aqui, o .psd, que são os arquivos editáveis, da ferramenta Photoshop, o .xd, o .sketch, o .pdf, .xcf, o .raw, e o .ani, no nosso caso, quando eu comprei, o e-book Storytelling Marketing, para poder trabalhar a sua edição, e colocar o meu nome como autor, o autor, aquela pessoa, que disponibilizou ele, como PLR, disponibilizou o gráfico da capa, no formato .psd, para poder a gente, editar esse material, como eu não quero, baixar o Photoshop, no meu computador, porque é um software, muito pesado, e outro, ele é pago, e é caro, o que foi que eu fiz? eu encontrei essa ferramenta aqui, que a gente também utiliza no curso, eu ensino a galera como utilizar, para poder fazer a edição, do .psd, e é exatamente isso, que a gente vai fazer agora, tá bom? eu vou clicar aqui, em arquivo, abrir, e vou procurar lá, o gráfico da nossa imagem, vamos esperar aí, o carregamento, por ser uma ferramenta online, lógico, ela vai pesar um pouco, justamente porque ela vai estar carregando arquivos, relativamente editáveis, vamos aguardar, vamos aguardar, beleza, está muito lento, mas vai dar certo, só um minutinho aqui, vai dar certo, pronto, está abrindo aqui para a gente, pronto, eu estou dentro da pastinha, storytelling marketing, product, e aqui na aba covers, na pasta covers, eu vou encontrar os arquivos, de capa, esse aqui, são modelos em jpg, aliás, em jpeg, eu não consigo editar, o jpeg, eu só consigo editar, aquele que está no formato, .psd, porque é o formato já, padrão de edição do photoshop, então aqui nós temos a pastinha, PSD, eu vou clicar aqui dentro, e vou procurar, essa opção aqui, report original, vou selecionar, e clico para abrir, ele vai fazer o carregamento, e agora é só nós, aguardarmos aí, o carregamento, como eu falei, vai ser um pouquinho lento, porque é uma ferramenta online, mas, quando você estiver utilizando, seu computador, acredito que vai ser mais rápido, show de bola, carregou a imagem, da capa original, qual é a minha missão agora, qual é a minha missão, é apenas, remodelar, aquilo que eu quero, para poder, tornar a capa pronta, para poder jogar, dentro do meu ebook, dentro do lado da primeira página, do meu ebook, então o que eu vou fazer, vou pegar aqui, dar dois cliques, nesse parágrafo, vou dar um CTRL A, aqui para selecionar tudo, e dar um CTRL C, eu vou abrir aqui agora, o Google Tradutor, para poder traduzir, essa informação, que está dentro da capa, certo, vou clicar aqui, cadê o tradutor, está aqui, o tradutor, vou dar um CTRL V, e ele vai traduzir, para mim, maximize vendas, e ganhe autoridade instantânea, com campanhas poderosas, de contar histórias, então o que é, que eu vou colocar aqui, maximize já está, vou colocar assim, maximize suas vendas, e ganhe autoridade, autoridade, com campanhas, poderosas, campanhas poderosas, de contar, histórias, é o deleto restante, que ficou, maximize suas vendas, e ganhe autoridade, e ganhe autoridade, com campanhas poderosas, de contar histórias, vou ver se eu consigo, diminuir o tamanho, dessas fontes aqui, deixa eu ver, se eu consigo diminuir, pronto, diminuir a fonte, ficou mais legal, deixa eu ver, se eu consigo, colocar aqui, agora 58, pronto, ficou filé mignon, show de bola, essa é a única modificação, que eu quero fazer, nessa capa, traduzir o subtítulo, para poder deixar ela pronta, para poder colocar na minha, no meu arquivo do ebook, então depois que você faz, a modificação, o que você vai fazer, você vai clicar aqui, png, para salvar como png, ou então você pode vir aqui, e exportar como png, mais prático, pronto, a largura dela, está em 1500, e altura por 1941, vou colocar aqui, uma largura de 800 pixels, certo, por uma altura de 450, deixa eu ver, se fica bacana, pronto, show de bola, exatamente isso que eu quero, clique em salvar, pronto, report, original.png, eu vou clicar aqui, mostrar na pasta, ele vai me mostrar, o arquivo diretamente, na pasta, que foi salvo, o mesmo aí, ao fazer o download, aqui, eu vou dar um ctrl x, e vou colocar, na minha área de trabalho, na minha área de trabalho, dá um ctrl v aqui, beleza, show de bola, pronto, uma vez que você editou a capa, você tem a possibilidade de criar uma capa também, através do canva, ou através de alguma ferramenta aí, que você trabalhe, já tenha familiaridade, como photoshop, fireworks, illustrator, a gente ensina tudo isso no curso, mas aqui, eu me limitei, então somente a editar a capa, que já vem padrão, o Wilker, todos os seus ebooks, do pacote, vem com esse modelo de capa, alguns ebooks, eles disponibilizam, esse arquivo .psd, mas outros não, então, depende, depende do ebook, você vai escolher, vai ter ebook, que você vai pegar lá no pacote, vai ter o modelo, para você editar, tal qual eu fiz aqui, com o fotofia, e vai ter ebook, que não, aí você vai ter que recorrer, a criação por fora, seja no Canva, ou em algum programa externo, tá bom? Beleza, dito isso, vamos agora fazer o que? Finalizar a edição do nosso material, já para colocar lá, na nossa, dentro da monetize, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, nessa imagem de capa, eu vou clicar, selecionei ela, e vou clicar com o botão direito, vou colocar aqui, alterar a imagem, e aí eu vou buscar a imagem, que está salva lá, na nossa área de trabalho, report original, pronto, a Storytelling Mark, maximiza suas vendas, e ganha a autoridade, com campanhas poderosas, de contar histórias, show? Então, pronto, nosso ebook está pronto, eu vou salvar aqui, e agora eu vou fazer algo a mais, eu vou salvar como, e agora sim, salvar como PDF, área de trabalho, clica em salvar como PDF, beleza? Então, pronto, a gente já tem o nosso material pronto, agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, colocar ele dentro da monetize, só que eu preciso avisar para você o seguinte, olha, ele já vai abrir para a gente também aqui, o nosso arquivo, o nosso arquivo PDF, show? Show de bola, né? Pronto, agora a gente vai trabalhar em cima aqui da monetize, eu quero avisar para você, antes de mais nada, o seguinte, dentro da monetize, para que você consiga publicar um ebook aqui dentro, seja um ebook, um curso online, ou qualquer tipo de produto, você precisa informar, no ato cadastro do produto, o link de uma página de vendas, então você precisa criar uma página de vendas externa, para publicar o seu ebook dentro da monetize, o Wilker, nas outras plataformas é a mesma forma? Não, na Hotmart você tem a possibilidade, você tem a escolha no caso, de publicar uma página externa, ou de utilizar a página do produto, que é uma página gratuita, que a Hotmart disponibiliza, para você configurar e disponibilizar o ebook e a venda, então você não precisa perder tempo, e talvez dinheiro, para poder construir a sua página de vendas externa, você já tem a possibilidade da própria plataforma, na Edu's também, você não tem a obrigatoriedade, de criar uma página de vendas externa, mas o que eu quero que você entenda, é o seguinte, uma página de vendas externa, ela tende a converter muito mais, do que a página interna da própria plataforma, mesmo que a plataforma seja excepcional, que disponibilize todo o modelo para você, mas você fazendo a página de vendas externa, com toda a estrutura, que é padrão de uma página de vendas, com benefícios, características, bônus, garantia, depoimentos, todos os gatilhos mentais, que podem ser trabalhados, se torna muito mais forte, certo? Para você poder trabalhar, mas o Ico, eu não quero gastar agora, com página de vendas, porque eu preciso de uma hospedagem profissional, eu preciso de um domínio profissional, e isso vai acabar com o meu saldo bancário, calma, calma, pequeno padrão, por quê? Porque tudo isso, nós temos um jeito, e o jeito que nós temos hoje, é utilizar inicialmente a gratuidade, para criar a nossa página de vendas externa, para colocar na monetize, e é exatamente isso, que eu mostro no meu treinamento, lá, nós temos o módulo bônus 2, que ensina, várias e várias ferramentas gratuitas, para você construir a sua página de vendas gratuita, tá bom? E a página, assim, eu não vou ensinar nesse vídeo, como criar a página de vendas, porque realmente, senão eu só vou terminar de gravar aqui, no outro dia, porque vai ficar bastante longo, para eu ensinar todos os conceitos, eu vou utilizar, uma página de vendas, que eu utilizei, no serviço, webnoid.com.br, é um serviço online, gratuito, que você pode criar, sua página de vendas gratuitamente, a página que eu criei, foi exatamente essa aqui, storytelling marketing, storytelling marketing, traço marketing, 63.webnoid.com, clicando aqui, vai abrir, a estrutura da página de vendas, ela ainda não foi terminada, por completo, por quê? Porque é justamente, para a gente encurtar o nosso tempo, e eu mostrar para você, a base, a base de como funciona, os ensinamentos de produtos digitais, e a estrutura do passo a passo, para você conseguir publicar ele, está aqui, logomarca, a capa do nosso ebook em 3D, nossa headline, sub-headline, o nosso CTA, aí temos aqui, os benefícios, os nossos bônus, depoimentos, aproveite essa oferta, a oferta e a garantia, do produto, e o fale conosco, eu fiz toda essa estrutura, bonitinha, que você está vendo aí, gratuitamente, se você não conhece, a webnoid, então essa é a hora, de novamente, você acionar o start, da sua mente, e aproveitar a oportunidade, de fazer o meu curso, certo? Porque lá, eu ensino a trabalhar com a webnoid, ensino a trabalhar com o Google Sites, com o Click Pages, com o X.com, que é muito boa também, todas essas ferramentas gratuitas, para você trabalhar, e você não vai precisar investir agora, de imediato, na contratação, de uma hospedagem profissional, de um domínio, nem algo desse tipo aí, para poder tirar dinheiro do seu bolso, tá? Pronto, sendo que, eu já tenho uma página de vendas criada, o que é que eu vou fazer? eu vou iniciar o processo de publicação, dentro da monetize, então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, na monetize, certo? Venho em, novo produto, e eu vou começar agora, a publicação, certo? Ah, ele deslogou aqui, né? Vou acionar aqui o login novamente, Pronto, novo produto, vamos lá, deixa ele carregar, página, pronto, dados gerais, vamos começar aqui, a publicação, qual é o nome do produto? Story, show, Story, Story, Marketing, descrição do produto, eu posso pegar a descrição, lá do nosso arquivo, Uma pequena introdução, eu posso pegar o primeiro parágrafo, colocar aqui, e um segundo parágrafo aqui, mas você pode ficar livre aí para criar, certo? Uma descrição bacana para o seu produto, formato, e-books, categoria, eu vou colocar aqui, internet marketing, certo? cobrança única, certo? Qual tipo de plano? Preço único, eu vou cobrar para o e-book, 27 reais, pronto, nessa opção de cobrança, você pode cobrar recorrente, para um serviço de assinatura, né? E pode deixar ele gratuito, você pode utilizar a monetize também, para gerar a lista, para a sua base de e-mails, colocando seus produtos gratuitamente, tá bom? Beleza? Dados gerais, essa parte de rascunho, o que isso significa, Wilk? Produto rascunho, botão rascunho sim, o seu produto está em rascunho, e não será enviado para análise, ainda, para enviar análise, escolha a opção de rascunho não, e preencha os campos obrigatórios, botão rascunho não, o seu produto será enviado para análise de aprovação, verifica os campos obrigatórios, e certifique-se de que as informações estão corretas, então, essa opção de rascunho, é para caso você, esteja começando a publicar o seu e-book, e você não tem tudo pronto ainda, por exemplo, tem gente que inicia a publicação do e-book, mas não tem a página de vendas criada, então, você pode colocar ele como rascunho, criar sua página de vendas, depois você volta aqui, e coloca ele à disponibilidade, por exemplo, esse tiro de rascunho, coloca ele como publicado, pronto, vamos lá, em cobrança, já foi ajustado, pagamento único, R$ 27,00, disponibilidade, disponível para venda, quantidade máxima de compra é só o mesmo, e-mail para suporte, eu vou colocar o e-mail para suporte aqui, suporte, arroba, cursoswc.co.br, beleza, telefone para suporte, eu vou colocar o e-mail do WhatsApp, mostrar no checkout, para dar a disponibilidade para o usuário, poder entrar em contato comigo, o WhatsApp do suporte também, mostrar no checkout, tempo de garantia, sete dias, esse selo de garantia, não precisa colocar, por quê? Porque a página de vendas, ela já se encarrega, de disponibilizar um espaço, falando sobre a garantia, certo? Pronto, aqui, URLs personalizadas, páginas de vendas, você pode ver que não tem outra opção, a não ser o nosso próprio site, então, não tem para onde correr, aqui dentro da monetização, você vai ter que realmente criar, uma página de vendas externa, então, qual é a URL da sua página de vendas? É exatamente essa aqui, que a gente criou, então, eu vou colocar aqui, CTRL V, página de obrigado, você não precisa informar, certo? Também, obrigado para compras e aprovação, também não, obrigado, em fotos, você vai colocar a foto da sua capa, vou clicar aqui, para enviar a capa do nosso ebook, reporte original.png, Wilker, como é que eu faço para criar uma capa em 3D? Bom, aqui eu não vou ensinar, porque senão vai ficar mais longa ainda, mas, dentro do curso, eu ensino tudo isso, e muito mais, tá bom? Pronto, aqui é a nossa capa, aquela que vai ficar disponível na vitrine da monetize, quando ele for aprovado, e aqui é a aba onde a gente vai saltar o arquivo do ebook, eu vou clicar aqui, e vou procurar o arquivo do ebook em PDF, veja, em PDF, que eu coloquei aqui na nossa área de trabalho, então, story.tlmark.pdf, clica em abrir, pronto, ele fez o envio, tá aqui o envio do nosso arquivo, aqui é produto, documento técnico do produto, caso você queira, por exemplo, disponibilizar alguma informação sobre o produto, algum bônus, algum bônus que seja em arquivo, você joga aqui dentro, e outro, quando você está trabalhando com ebooks, quando você faz uma venda, você não precisa enviar para o e-mail do cliente, a própria monetize, ela faz o envio, ou seja, você já se livra dessa logística, porque uma vez que é realizada uma venda, a própria monetize entra em contato com o cliente que comprou, e já envia no e-mail dela, então, se você vender 100, 200, 300 cópias de e-books, a monetize vai fazer todos os envios, imagina só se você tivesse que enviar tudo isso, dor de cabeça que seria, então, isso é a vantagem de trabalhar com essas plataformas de vendas, tá bom? Aceito os termos de uso, e clico em salvar e enviar para análise, aí ele pede, antes de confirmar que seu produto está pronto para análise, verifique se todas as informações abaixo estão coerentes com o produto, as promessas feitas na página de vendas são cumpridas? Sim, o produto não viola os direitos autorais e de mais nenhum aspecto? Beleza, o canal de atendimento ao cliente seu produto está evidente no checkout da página de vendas? Beleza, sua página de vendas contém garantia e termos de uso no qual seu produto se aplica? Show de bola, clica e salvar e enviar para análise, ó, produto enviado para análise com sucesso, falta pouco para você ganhar dinheiro, seu produto será analisado por nossa equipe, e em breve você receberá informações sobre ele na plataforma, clique em ok, pronto, uma vez que você enviou para análise, ele vai ficar, ó, aguardando a aprovação, se ele for aprovado, você vai receber no seu e-mail, se for reprovado, você também vai receber no seu e-mail, a reprovação do material, tá certo? Então, assim, agora é só aguardar, esperar o retorno da monetize, e começar os trabalhos após a aprovação na divulgação, seja ela orgânica ou gratuita, e essa questão da divulgação, ela já vai ser assunto de uma próxima aula, para justamente essa aqui não ficar bastante longa, porque já está bastante longa, né? Depois que você envia para análise, você tem outras opções para configurar, você pode configurar o programa de afiliados, o checkout, a questão do DRM social, ver os links de URLs que você já tem disponível, e outro aspecto importante, e acabando de, aliás, ia esquecendo agora, né? É você pegar o link do checkout, ó, porque um desrequisito que a monetize avalia, no ato da aprovação do seu produto lá, dentro, é você copiar esse link de checkout, e colocar no CTA da sua página de venda, então, todo o CTA, todo o botão que encaminha a pessoa para pagamento, tem que ter o link do checkout, então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, clico, começa a editar a página, vou editar a página, onde tiver o botão, eu vou colocar o link do checkout que eu acabei de copiar, ó, copiei, então, venho aqui, ó, e vou colocar nos CTAs da minha página, para assim, eu não ter problema depois com a posterioriou aprovação. Pronto, eu venho aqui, clico em editar link, clico aqui, copio e colo o nosso checkout, dou um enter, beleza, venho aqui no próximo, o CTA, está aqui, ó, editar link, ctrl-v, dou um enter, novamente, editar link, ctrl-v, dou um enter, show de bola, e agora eu clico em publicar, fechar, atualiza a página, e os nossos botões agora possuem o CTA da monetize, check-out, né, no caso, ó, pode ver a URL abrindo ali no canto inferior à esquerda, tudo para o check-out, clicando, ele vai direcionar para o check-out da monetize, como o produto ainda não foi aprovado, ele não existe, não está disponível para a venda, certo? Então, pronto, você vai poder dar uma boa explorada aqui nessa questão de afiliados, campanhas, ofertas, vendas, integrações, todas essas abinhas aqui, ó, da gerais, check-out, mídias, co-produção, DRM social, afiliados, todas essas abas, elas são exploradas nos mínimos detalhes, uma por uma dentro do nosso treinamento, lá no módulo sobre a monetize, não adianta eu fazer agora, porque senão vai ficar muito extenso, e o principal, que era o foco aqui de mostrar para você como publicar, seria realmente mais complexo para você, né? Então, a minha missão aqui foi concluída com sucesso, quero mostrar para você o que é PLR, onde encontrar PLR, como baixar, como editar o arquivo do material, como criar capa e como jogar na monetize, tá? Outra aula, posso até gravar e mostrar como fazer na Hotmart, na Edux também, mas isso vai ficar para outras aulas, tá bom? Pronto, todos os links das ferramentas que eu apresentei nesse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, para você poder dar uma olhada, também fica o meu convite, para você conhecer o meu trabalho acima do ensino, de como ganhar dinheiro com os e-books PLR, se você tiver interesse, fica aí o convite, para você poder comprar não só o meu pacote, mas também o meu curso, para você ter acesso a tudo, tudo mesmo relacionado aos PLR, para você realmente ganhar dinheiro, tá bom? E sempre que possível, eu vou trazer novidades acerca dessa temática, aqui para você, tá certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula, espero que você tenha realmente aprendido alguma coisa, qualquer dúvida, fique à vontade, coloque aqui o seu comentário abaixo, e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, para você não perder as novidades, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui, grande abraço para você, e te aguardo aí, nos nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.